Vamos pensar diferente porque daqui só se leva o amor Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente porque daqui só se leva o amor Estarei aqui, estarei sempre aqui, aqui Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente porque daqui só se leva o amor Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente porque daqui só se leva o amor Aplausos 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 Que nunca, nunca, nunca eu vi ele reagir ou agir de maneira ríspida Independente de qual fosse a circunstância Sempre com muita humanidade, muito jeito, muito carinho, sempre sorridente E nunca deixando as coisas sem uma resposta, sem uma solução Sem um encaminhamento A gente sabe que o mundo empresarial e o povo Esteve muito próximo também do mundo político Se ele quisesse ele teria sido um político de grande envergadura em Santa Catarina Que está no Brasil Exige muito dessas pessoas que se dispõem a dar atenção a outras pessoas e aos problemas Os problemas procuram quem consegue resolver E Bogo era essa pessoa Então tinha desafio grande o suficiente que ele não pudesse receber com essa dignidade Com essa percepção humana e não apenas de um ser que vai pensar em si e na sua condição O Bogo não é um tipo de homem que nós possamos perder Porque a escultura de cera está indo embora Mas o ser humano que ele foi, a alma que ele é, essa continua conosco Olha, o Mancir foi um primo que foi achado há 46 anos atrás, 45 anos atrás Ele era de outro ramo, nós somos Bogo, primo segundo, com os nossos avós Era um irmão e a gente não se conhecia, mas então há 46 anos atrás a gente se conheceu E foi um casamento de primos para fazer uma sociedade que perdurou até hoje, sabe? Muito legal, 45 anos de convivência, excelente O Mancir é um elemento fora da curva, assim Ele sempre foi sociável e sempre procurou harmonia numa sociedade, sabe? Nunca encrenca E se há uma coisa que tem saúde, é uma empresa que esteja unida, né? Aí só vai E como é que ele iniciou essa questão na área italiana? Ele, isso veio de família também? Ah, isso está nele, sabe? Está nele, ele sempre foi um incansável, sabe? Meu Deus, inclusive agora terminou de fazer um livro Até eu quero saber porque Eu particularmente participei nos cursos desse livro Que durou 4, 5 anos para fazer isso E agora estava sendo editado E nem sei como é que fica agora Eu acredito que a secretária dele deva saber como vai ser o fim Mas está aí, está um livro pronto da família, sabe? Mas você sabe o tema do livro? Família Bova Também não? Era sobre a família Família Bova, exatamente Então conta a história de, de repente, de um, de outro Fatos que aconteceram após a vinda da Itália para cá Então ele foi muito meticuloso Pegou gente especializada para usar sempre uma linguagem italiana junto, né? Então, pô, para durar 4, 5 anos foi bem cuidado esse livro, sabe? Porque seria uma reedição daquela de 2002 que a gente teve aqui, né? Sim Estava reditando o livro, então É, claro Uma pesquisa É, aperfeiçoando Porque, meu Deus, são 2.200 elementos que existem nesse livro, sabe? Cada um deles tem uma história, sabe? Qual é, na sua opinião, o principal legado dele? Moacir Ele tem muitas virtudes, sabe? Moacir Meu Deus Não diria namorar, mas Enumerar algumas delas, né? Mas eu acho que O que que É o que pesa, o que mais Que vai ficar É o que fica É o O agregar, sabe? Ele sempre foi uma pessoa que Agregou na Família, na sociedade E Então Eu acho que só Por isso é que Nós tivemos Assim, um sucesso Nas Empresas, sabe? Certo? Muito obrigado Imagina Um prazer Um irmão querido Um bem feitor Um amigo dos amigos Uma pessoa de grande valor Que nos deixa Prematuramente Que Deus o tenha Qual seria o grande legado dele, Donini? A história O legado dele É muito bonito Construído com doação Com dedicação Com ajuda E ele sempre foi muito solista Silenciosamente Fez um trabalho Como os bons mineiros fazem Vai fazer falta Vai fazer muita falta É uma dó É uma dó É uma pena Perder uma pessoa Tão bondosa Tão carinhosa De tamanho valor Que Deus o tenha O Moacir Bogo Ele foi por muito tempo Um incentivador Da cultura italiana Aqui no Brasil Em Joinville Uma pessoa que resgatou Desde o início O Jogo da Moura Resgatou A reunião familiar Resgatou As reuniões Para fazer a minestra A polenta E É um dos fundadores Considerado Um dos grandes fundadores Do círculo italiano De Joinville Que com A sua A sua graça O seu trato O seu trabalho A sua simpatia As suas tradições Trazidas lá De Rio do Oeste Conseguiu Envolver Envolver A comunidade Daqui de Joinville A comunidade italiana de Joinville E conseguiu desenvolver Um trabalho de resgate A ponto de criar Uma entidade Sólida Na nossa cidade Que consegue A cada mês Encher um salão De trezentas, quatrocentas pessoas Então, Moacir Boga É uma referência Que vai nos fazer falta Com certeza Quer dizer Numa cidade De raiz Alemã Ele deu uma expressão italiana Deu E isso veio com ele Né Esse movimento Da italianidade Esse resgate Veio com ele Que a partir Já dos anos setenta Quando ele Veio a Joinville Morar Ele já Já conseguiu a costurar A gente tem vários bairros aqui O Itingo Vila Nova Vários bairros de referência De pessoas que vieram Do interior de Santa Catarina E vieram pra cá Joinville não é uma cidade De imigração De primeira imigração Mas é uma cidade Podemos dizer com tranquilidade De terceira Quarta E por que não Quinta e sexta geração Então o trabalho Do Moacir Junto com outras pessoas Também de origem Italiana Trentina Vêneta sobretudo Porque ele é de origem Vêneta Beluno E com certeza A falta dele Mas Cabe a nós Agora As pessoas que Estão dentro do círculo Que estão associadas A entidade Fazer com que Esse legado Deixado por ele Se perpetue De gerações e gerações Já está fazendo Muita falta Santa Catarina Comunidade Ítalo-brasileira Paraná e Santa Catarina E todo o sul do país Perde Com a passagem dele Um dos maiores Benfeitores Que esta comunidade Já teve Em toda a sua história Além do que Como empresário Como ativista político Extra e pluripartidário Ele era a grande liderança De Santa Catarina Eu tive a honra De privar da amizade dele Desde os anos 90 Quando participávamos Das reuniões Do consulado geral De Curitiba E sobretudo Durante as filmagens Do filme As gravações do filme Anitta e Garibaldi Em São Francisco do Sul Foi a presença marcante Da liderança Do Moacir Luiz Bogo Que nos salvou De inúmeras dificuldades Na época De forma que A memória Do Moacir Bogo E a sua performance Como um homem de ação Como aquele homem Que diante de um problema Seja de qual classe Ou natureza fosse Ele tentava resolver Esse problema Porque ele era uma liderança Extra religiosa Extra política Extra espiritualidade Era um homem De uma magnitude Que cada um de nós Se puder reflita Sobre a presença dele Em nossa convivência E que tentemos reproduzi-lo Nas mais possíveis formas Pela nossa vida O meu tributo A minha gratidão A memória De Moacir Luiz Bogo